Tony é um documentário de Jorge Pelican que retrata os 30 anos de carreira do artista Tony Carreira. O Saib David foi à antestreia do filme, que teve lugar nos cinemas nos do Colombo, esta quarta-feira, dia 24 de junho. Isto é a minha história e eu tive a sorte de ter a história que tive, começou por dizer Tony Carreira sobre o filme da vida dele. Quem não foi poupado em elogias foi o realizador do documentário. O cantor sente-se um privilegiado por Jorge Pelican ter pegado na vida dele e a ter transportado para um filme. Achei que tinha conteúdo para tal e quando conheci o Jorge tentei perceber quem ele era e ele tentou perceber quem eu era. Para mim é um privilégio ele ter feito este filme porque é um realizador fantástico e espero que tenha orgulho em tê-lo feito. Para mim é um orgulho enorme ter a minha história em filme. Isto vai ficar no tempo. Eu posso não estar viva amanhã, mas isto estará cá. Contou. Despirme, respondeu, entre risos, Tony Carreira, quando foi questionado sobre o que lhe custou mais mostrar no filme. O público do artista já conhece a história de Tony, mas da maneira como foi transferida para o filme não. Existem aqui coisas que nunca foram vistas, nem faladas. Terminou. A vida de Tony Carreira com imagens nunca antes vistas e testemunhos exclusivos. O filme da vida de Tony Carreira mostra porque o cantor é uma inspiração para muitos portugueses e é apelidado de fenômeno. A celebrar 30 anos de Carreira, Tony Carreira anunciou uma pausa que ninguém estava à espera, principalmente os fãs que o seguiram uma vida inteira para todo o lado e, no filme, referem que o artista vai deixar saudades e fazer falta. Se vai voltar aos palcos. Esta é a pergunta que ficou no ar. Durante o filme, percebe-se que esta questão continuará sem resposta. Nem o próprio sabe o que vai acontecer daqui para a frente. Depois disto, não sei o que espero. É um buraco negro na minha cabeça. Revelou o artista no filme. De uma coisa o Tony Carreira tem a certeza. O cantor só volta para fazer melhor. Para fazer igual ou pior, não volto, disse. Neste documentário, o cantor mostra-nos o outro lado do artista. Aparece a família, os amigos, e ainda temos acesso aos bastidores, estúdios e câmaras. No filme, vemos o lado mais vulnerável do cantor. As desilusões e polémicas que o afetaram, mas também os sonhos que alcançou com esforço e dedicação. O crime dos fãs que nunca o abandonaram está presente durante todo o documentário. David Carreira fala sobre o pai. David Carreira falou com a imprensa e revelou estar ansioso para ver o filme sobre a história do pai. Orgulhoso. David é da opinião que o bom deste tipo de filme é ver o lado mais pessoal do artista. O lado de baquistas e como se faz uma carreira. David afirma que as pessoas conseguem ver as músicas, os videoclipes, as entrevistoras, mas ver o ser humano, o trabalho de tantos anos de carreira, é um lado bonito de se mostrar. Questionado sobre se gostaria que o pai voltasse aos palcos. David disse apenas que gosta de ver o pai feliz. Se faz sentido para a felicidade dele regressar aos palcos. Sem dúvida. Que gostava que voltasse. Concluiu. Ser pai de três filhos que querem ser cantores é terrível. Durante o filme, Tony Carreira fala sobre os três filhos, Michael, David e Sarah. Ser pai de três filhos que querem ser cantores é terrível. Ineditavelmente um vai ter mais sucesso do que o outro e um até pode nem ter, contou. Agora, com 55 anos, Tony Carreira sabe que durante todas as digressões acabou por perder certos momentos importantes em família. Por esse motivo, hoje, por um filho, o cantor largava tudo. E aí E aí E aí Tchau.